É hora do Alerta Miraculous! Uau! Que transformação é essa? Bolinhas brancas iluminadas! Isso a gente nunca viu! O chão tem um desenho de ioiô! Parece que vem novo poder por aí, junto com a nova temporada! Pra saber de tudo antes, fica Alerta aqui no Gloob! Na próxima terça! Sinto uma mistura de emoções misteriosas. Você e o Funo estão à altura do papel de guardião! Primeiro, vocês dois vão entregar seus Miraculous para mim. Você quer meu anel? Então vem pegar! Está bem. Se desafiar as nuvens, vocês vão enfrentar o Trovão! Cataclismo! Não! Cuidado com a sua caixa mágica, guardiã dos Miraculous! Assista a esse episódio! É hora do Alerta Miraculous! Opa, opa, opa! Isso aí é treta, viu? A caixa de Miraculous abandonada no estádio de futebol! Pra qualquer pessoa pegar! A Ladybug jamais correria esse risco, a não ser que... Não pode ser! Vamos descobrir juntos na nova temporada! Até lá! Todas as novidades chegam primeiro aqui! É hora do Alerta Miraculous! Eita! Acho que as meninas descobriram os Kwamis! Alguns a gente já conhece! Mas o cachorro, o tigre, o rato, o porco e o galo ainda não tem portadores! A Marinette está distribuindo novos Miraculous! Uou! Mal posso esperar pela nova temporada! Melhor ficar sempre alerta, porque vai rolar muito mais... Casas do Akuma! Essa luva preta e amarela só pode ser da Queen Bee! Diferentona, gente! Mas a Chloe distribuindo Miraculous! E pra quem? Ai, que curiosidade! Não aguento mais esperar! É, Miraculer! Na próxima vez que ouvir esse barulho, já sabe! Melhor ficar alerta, porque vem mais por aí! E aí Abertura Abertura 對吧 B Abertura Abertura